Após quatro meses de obras de conservação e restauro, o Templo Romano, datado do século I d.C., o mais emblemático monumento de évo e único no país, volta a estar como nos postais turísticos e tal como o conhecemos. O pano caiu sobre as obras que resultaram da necessidade de uma intervenção urgente depois da queda de um pedaço de mármore. Trata-se de um monumento ímpar a nível nacional e de tal relevância que o Ministério da Cultura decidiu avançar para obras de conservação e restauro no valor de 50 mil euros. Os andaimes e o estaleiro começaram a ser desmontados na quarta-feira e o monumento fica sem sinais de obras na próxima semana, segundo Rafael Alfenim, arqueólogo da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Esta intervenção visou melhorar o estado de conservação do monumento e prolongar-lhe a vida, ficando agora mais protegido do que estava anteriormente. Além da conservação e restauro, os técnicos fizeram também um mapeamento em desenho e fotografia do monumento que vai permitir que no futuro seja mais fácil atuar quando existir alguma anomalia. Construído há 2 mil anos com mármore de extremoso e Vila Viçosa e granito da zona de Évora, o Templo Romano de Évora é o único no país e um dos mais notáveis da Península Ibérica. Considerado monumento nacional, está abrangido pela classificação do Centro Histórico da cidade como património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O Templo Romano está de volta, com mais saúde e mais forte e também preparado para a visita dos eburenses e dos milhares de turistas que anualmente o procuram.